É muito bacana poder estar aqui hoje depois de tanto tempo, depois de tantas vivências, emoções, experiências, boas e ruins, poder estar aqui hoje para dividir um pouco do que eu vivi com as pessoas. Na verdade a gente já vem fazendo isso há alguns anos, através das canções, de todas as vezes que a gente se encontrou, seja num programa de televisão, uma música tocando no rádio, e ainda que isso não tenha acontecido, vai ser um prazer para mim poder compartilhar minhas experiências. Eu acho que quando a gente está aqui de frente para um desafio, seja ele contar a sua história, sempre com um viés interessante, que busca na verdade ampliar os horizontes de quem está te ouvindo, isso é sempre um desafio bacana. E a gente acaba encontrando dentro da gente respostas que a gente está procurando há algum tempo também. Então isso é um desafio interessantíssimo que eu resolvi aceitar e vencer, de poder dividir minhas experiências mesmo, conhecer outras pessoas que estão afim de também, assim como eu, evoluir, continuar crescendo, serem líderes no que fazem. Enfim, a gente tem muito o que aprender juntos.